Juntos, bem-vindos ao canal Receitas de Família. No vídeo de hoje eu trago pra vocês duas receitinhas para tratar micose na unha. Então se você tá com micose na unha, assiste esse vídeo até o final e depois me conta qual das duas receitas que você mais gostou. Na receita número 1 eu trago aqui aquele analgésico aí antitérmico famoso, a dipirona. Você sabia que uma gotinha de dipirona na unha amarela com micose e fungos vai tratar? E é super simples de você utilizar esse método. Basta você pegar um contonete, adicionar a dipirona no contonete e passar em cima da unha. Você ainda pode colocar sem problema algum uma gotinha de dipirona em cima da unha. E aí vem com o contonete e vai passando. Você deverá fazer isso todos os dias até não haver mais necessidade, até a sua unha ela cicatrizar ou melhor, ela sarar, né? Ela ficar novinha novamente. Lembrando que você precisa durante o tratamento ter alguns cuidados, né? Como não aí dividir sandálias, não dividir, não andar descalço em lugares, piscinas públicas. Então você precisa tomar esses cuidados. Já na segunda receita é super simples. Nós vamos usar a água oxigenada volume 10. É ela que nós vamos utilizar. Essa daqui, ó. Não é a cremosa, gente. É aquela que a gente usa pra medicamento, tá bom? É a água oxigenada volume 10. Anota aí o volume que é pra você não se confundir na hora que você estiver preparando a sua receita. Essa daqui. E aí você vai adicionar uma tampinha. Vai colocar o cravo da índia que também tem propriedades que vão te ajudar a eliminar esses fungos, essas micoses aí da unha. E vai colocar alguns dentro aí. Uns 7, 8, mais ou menos, tá bom? Coloca aí umas quantidades que você vê aí que vai dar pra ficar aí. Vai mudar a cor e vai resolver o seu problema. Deixe aí tampadinho por aproximadamente aí 3 horas. 3 horas você já vai ter conseguido tirar alguns dos benefícios do cravo para a água oxigenada. Na qual você vai passar na unha que tá aí com a micose. Repita essa receitinha todos os dias até não haver mais necessidade. Agora me conta qual das duas que você já testou, que você vai testar e que você gostou mais. Eu vou ficando por aqui. É novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, comenta aí e também deixa aquele joinha. Tchau. Tchau.